Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, agora para falar envergonhadíssimo da Neo Energia, dado que, como falado na análise anterior, eu sabia que esse negócio não ia parar por ali, então as meninas estão aqui, minhas sobrinhas estão aqui, e é carnaval, então eu acabo sendo um alvo muito fácil para elas e acabo resultando nessa palhaçada que eu não me admira que eu ainda não estou com purpurina, nem lantejou. A operação, uma operação integrada de energia, geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, dado a quantidade de acontecimentos que a gente teve na operação, compra da SEB, bridge loan e por aí segue, sempre aconselho os vídeos que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, para poder entender melhor o que tem acontecido. A gente começa com a estrutura acionária na tela, controle da Iberdrola, operação espanhola, super forte, com capacidade de atuação muito relevante. Ainda vemos aí no preço, que é na sequência, desde a última análise, uma precificação longe de algo proximamente racional. A gente tem alguma subida nesse período, mas nada que chame a atenção. Aqui vale colocar a evolução de alguns indicadores da operação no tempo, está analisado. Lembrando ali que o IPO foi feito em maio de 2019 e que a evolução do preço desde maio de 2019 até agora foi de aproximadamente 30%. O que descasa completamente da entrega operacional, seja lucro líquido, seja margem bruta, seja o que vocês quiserem que esteja aí na tela. Então a gente vê claramente muito espaço para correr no que tange a evolução da operação refletida no preço. E ela vem entregando consistentemente melhoria operacional. Trimestre com entrega consistente novamente, sem muito a explorar, e sem novidades no direcionamento da venda da Termo Pernambuco, e sem novidades também no direcionamento da saída da Belo Monte. Ambos movimentos que eu vejo como positivo, caso aconteçam. Passando a operação, a gente vê a origem do EBITDA, caixa em 2023, importante pegar o EBITDA, caixa. Achei legal a operação fazer isso, dado que a gente tem ali um reflexo bem positivo que destoa no trimestre passado, que foi comentado no EBITDA, na parte de renováveis. Sempre interessante isso aqui para dar uma cor. Os projetos e implantação na tela, 100% transmissão no momento. A gente teve a OITIS como a última, que não era a transmissão, que foi finalizada. A abertura do CAPEX na sequência, o Capital Expendures Investimentos, está parte a parte ali aberto certinho. Para a informação de vocês, a gente passa a um do diligence básico da operação, que mostra uma receita operacional líquida com crescimento de 2% ano contra ano. O EBITDA caixa, que é o mais relevante aqui, dado a quantidade de questões ali, não caixa que acabou afetando o resultado, com um crescimento de 21% ano contra ano. A margem vai de 22,75% no mesmo período do ano passado, quarto trimestre de 2022 para 27%. Nesse trimestre, o lucro líquido em 4%, com 4% de crescimento, versus o mesmo período do ano passado. Resultado alinhado, uma entrega constante da operação, nada, nada, absolutamente nada para observar. Só basicamente aguardar ali o reflexo disso, dessa evolução contínua no preço. A alavancagem estável em 3,17 vezes dívida líquida sobre EBITDA, versus 3,11 do trimestre anterior. Muito alinhada, zero preocupado. O custo médio da dívida em 11,8%, 11,9% no trimestre passado. Duration, o prazo médio de pagamento da dívida em 5,2 anos. Um leve aumento versus o 5,16 do trimestre passado. Nada que chame a atenção também. A minha posição está aqui do lado, é o preço do IPO. Daí vocês conseguem fazer a conta de quanto subiu desde o IPO, justamente para entender a diferença, a discrepância, entre a entrega operacional e o que está sendo refletido no preço. Ativo, muito bem posicionado, com operação muito bem rodada, tanto a parte técnica de implementação, eletrificação de operação de transmissão, rodagem das operações de geração e por aí vai, quanto a entrega no operacional financeiro. Então o preço ainda com espaço considerável para subida, zero preocupado aqui. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba investir com sim. Sai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas aparentemente vira o alvo de abuso de carnaval, carnavalesco. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã com mais análises aí no canal. A gente matou já as do portfólio que saíram até agora, agora a gente parte para as outras que não são do portfólio. Galera, valeu, beijão!